Música É com prazer que eu recebo hoje aqui nos estúdios do Correio da Manhã para um bate-papo sobre algo que diz respeito a você e que sobretudo diz respeito a quem utiliza o transporte. Trata-se do Murilo Leal, ele é o presidente da Getrans. A Getrans é a agência estadual que cuida e regulamenta a questão do transporte. Murilo, prazer enorme recebê-lo aqui. A gente tem conversado muito e tem lido muito no Correio da Manhã a respeito de transporte. E a Getrans tem um papel muito importante nesse processo. Primeiro, apresentá-lo, gostaria de apresentar. Você está como presidente da Getrans. Completa agora o segundo mandato. Começou o primeiro mandato, foi um mandato de quatro anos. Quatro anos você entrou ainda no governo Pesão e hoje preside a agência. Eu vou primeiro dar um perfil seu, porque você é filho de um ex-prefeito de Paracambi, está no interior, advogado, esteve na Casa Civil, trabalhando como chefe de gabinete, na Secretaria de Governo também. Mas você tem uma atuação muito interessante, que foi presidente do Rio Zou. Você teve uma passagem cuidando de girafa e elefante. O que é mais difícil? Cuidar de girafa, elefante e hipopótamo, ou cuidar de trem, barca e metrô? Primeiramente, agradecer o convite. É um prazer estar aqui hoje representando a Agência Reguladora de Transportes. Eu acho que é uma honra para mim. Eu hoje represento um conselho de cinco conselheiros, nos quais eu tenho muito orgulho de presidir. São figuras altamente qualificadas que a gente está lá, tentando no dia a dia ajudar e colaborar na manutenção do sistema de transporte público do Estado do Rio de Janeiro, principalmente na questão do transporte aquaviário, metroviário e ferroviário. Falando da questão do Rio Zou, eu fui diretor jurídico da Fundação Rio Zou por um período de um ano e meio. Foi uma experiência profissional sugêneris. Foi muito interessante. A minha passagem lá foi muito engraçada, interessante. Foi uma disputa judicial pela guarda, pela propriedade do Zagalo, que era a girafa do zoológico. A gente teve um embate na época com o zoológico de Brasília. Foi uma questão jurídica muito interessante. Agora, a gente via a devoção que os servidores lá tratavam dos animais, mas lidar com pessoas eu acho que é muito mais atraente. E a gente está ali na agência tentando fazer um trabalho de ajustar e ajudar na manutenção e no equilíbrio do sistema de transporte. Acho que cuidar das pessoas me dá mais prazer. Agora, vamos primeiro posicionar... Eu falei que você foi nomeado o governo Pesão porque as agências trabalham com mandato para dar uma independência aos seus conselheiros. No caso do Rio, conselheiros, agência estadual, diretores de agências nacionais. Isso transcende a questão de mandato. É muito importante porque a nomeação passa para o Sabatina. Quer dizer, o Aleixo tem que validar, aprovar. Vamos falar a pergunta da composição hoje. Você é o presidente, nós temos o Vicente Cloureiro, que é outro grande quadro também. Como é a composição hoje? Falando um pouco da ocupação dos cargos, é exatamente isso. Os cargos, a gente é indicado pelo governador e aprovado em Sabatina pela Assembleia Legislativa. Acho que é um crivo que legitima a nossa presença. E a questão do mandato, como você mesmo falou, ele nos dá essa segurança e independência para tomar as decisões. Eu acho que é o mais importante. A agência reguladora é um órgão, uma autarquia especial, chamada de autarquia especial, que é dotada de autonomia administrativa e financeira. E a gente tem que ter essa autonomia administrativa e financeira para tomar as decisões que devem ser tomadas. Muitas vezes nós tomamos decisões... Sempre colegiados? Sempre colegiados, sempre colegiados. Tomamos decisões, regimentalmente ainda podem ter decisões monocráticas, mas sempre que deverão ser referendadas pelo Conselho. Mas a existência dessa autonomia é fundamental para a manutenção, para a existência das agências. Porque a agência, ela entra como elemento de equilíbrio na questão dos concessionários de serviço público. Basicamente, você tem como atividade fim aquele que recebe a concessão e cabe a você controlar a qualidade dos serviços prestados e fazer com que o trem ande no trilho ou a barca não fique à deriva. Na verdade, a gente tem essa missão. Eu costumo usar como exemplo a agência, ela tenta equilibrar o triângulo de relações ali no contrato de concessão. qual seja o usuário do serviço, o poder concedente, no nosso caso, o Estado do Rio de Janeiro e a concessionária. Na verdade, o Estado concede um serviço que ele não entende que não... Ou que ele não quer prestar, ou que ele não consegue prestar. Isso foi um movimento no Brasil que aconteceu na década de 90, lá no plano Bresser, na modernização, na desconcentração dos serviços públicos. A máquina administrativa começou... Aquele conceito de agência de Estado e não agência de governo. Ou seja, você tem um pensamento que transcede a questão de um mandato ou de uma administração. Isso, e naquele período foi uma decisão de governo de fazer essas concessões. E o nosso papel, na verdade, é tentar manter o equilíbrio dessa relação. O Estado passa um serviço que é de sua obrigação, sua contribuição de prestar. Ou seja, o Estado tem que receber o serviço contratado e o usuário efetivamente tem que receber... Receber um serviço de qualidade, com uma tarifa justa e com toda a diferença que o usuário merece. Vamos entrar em algumas áreas mais cinzentas. O que está acontecendo exatamente com a supervia? Porque a gente tem visto um colapso de sistemas da supervia de forma continuada. É, na verdade, falando não só em supervia, antes a gente precisa apresentar um contexto de que... Hoje o transporte público mundial passa por a maior crise da sua existência. O mundo inteiro passa por uma crise de transporte por conta da pandemia. A pandemia... Uma redução abrupta de receita... De receita, de passageiros, por conta da pandemia, isso acho que exterminou, assim, conseguiu exterminar qualquer esperança de recuperação a curto prazo das concessões. Porque, mal ou bem, as concessões em âmbito mundial e principalmente aqui no Rio de Janeiro, elas estavam começando a se reorganizar, mudança de... Até uma sustentabilidade de receita versus despesa para poder... Isso, e mudança de controle acionário, enfim, eles estavam começando a se reorganizar para poder enfrentar uma crise, uma queda de demanda que já vinha acontecendo por conta da crise econômica nacional. Mas no caso da supervia, o fator Odebrecht, os problemas que o acionista, o concessionário Odebrecht teve com o acionista Baster, isso teve reflexo aqui na própria supervia? É, acaba refletindo, né? De alguma forma acaba refletindo. E aí a gente tinha agora um cenário de saída da Odebrecht e entrada do grupo japonês que assumiu majoritariamente e trazia... E eles entraram e, assim, não sei precisar exatamente, mas dois, três meses veio a pandemia e eu acho que não deu tempo da supervia começar a se reorganizar. Então, assim, a gente tem hoje esse quadro que é um quadro ainda muito ruim. Mas nesse momento, cabe também à agência, para manter o equilíbrio e inserção de uma concessão, prensar um pouco do lado do concessionário. Não é apenas delegar ao concessionário que ele tem uma maquinazinha de fazer dinheiro, porque no momento que ele tem uma receita cessante, o cara está no metrô daqui a pouco também dentro desse mesmo... Que sofre do mesmo mal. Hoje, assim, a queda de demanda nos modais de transporte, as barcas que também são reguladas por nós, não chegou a perder 80% da sua demanda no auge da pandemia. Ou seja, a conta não fechava biso. O contrato de barca já era um contrato mal equilibrado. E agora, com a questão da pandemia, está numa situação ainda muito ruim, mas não conseguiu uma recuperação de demanda. E o limbo? Como é que faz para resolver isso? Porque você tem um limbo onde essas concessões ficam estabelecidas. Porque um pouco da responsabilidade é federal. O Estado de Recuperação Judicial, Recuperação Fiscal, não tem como socorrer de uma forma mais ampla. E cabe a responsabilidade de quem de oxigenar essas empresas? Ao acionista? É, na verdade, a agência tem tentado colaborar na solução desse problema. A G-Transp, ela decidiu, ela teve um estudo, um trabalho técnico e uma decisão do conselho diretor da agência, uma decisão inédita no Brasil. A gente conseguiu fazer um estudo que conseguiu identificar o custo mínimo operacional das concessões. A gente já fechou isso. Interessante, porque você sabe o quanto ela precisa... A gente já decidiu no âmbito da supervia. E assim, o custo... Porque, na verdade, acho que a ideia nossa ali era preservar a manutenção do sistema. Porque quando houve o advento da pandemia, a única coisa que não parou, ou uma das únicas coisas que não pararam, foi o transporte público. Porque precisava levar médico, precisava levar segurança, precisava levar o enfermeiro e as pessoas dos serviços essenciais que não pararam. E o transporte público, ele não parou. E nesse período, o trem que levava duas mil pessoas, para levar duas pessoas ou duas mil, ele custa a mesma coisa. Gasta a mesma energia, o mesmo maquinista, os mesmos insumos, a mesma segurança. Além disso, a supervia teve que adotar as medidas sanitárias, fornecimento de álcool gel... Ou seja, um aumento de custo... Aumento de custo ainda. Não previsto. Dentro de uma queda de demanda brutal. Então, o que a agência entendeu? É uma situação inédita, mundialmente inédita, e a gente tem que preservar o sistema. A gente não pode deixar o sistema parar. E a gente chegou ao cálculo do break-even point, que na verdade é o que é o break-even point. É o ponto da demanda que era necessário para cobrir o custo mínimo de operação do sistema. E disse, esse custo mínimo, ele tem que ser bancado pelo Estado. Porque imaginemos o seguinte, veio a pandemia, a supervia já está em recuperação judicial, entrou em recuperação judicial, mas veio a pandemia, a supervia, por exemplo, poderia dizer, olha, não tenho condição de operar, alguém teria que assumir. Eu cheguei na manchete que o metrô estava tendo um prejuízo de 30 milhões por mês e que ia chegar a um ponto que eles não teriam mais condições de continuar operando. É, e eles chegaram muito próximo disso. E assim, na verdade, hoje ainda não se colocou dinheiro nas concessões. Ainda não foi feito ainda esse acordo entre Estado e concessionárias em relação a isso. A gente vai avançar em relação ao metrô, esse estudo está em fase final. Mas existe um passivo então acumulado, que precisa ser ressarcido. E o governo tem dinheiro para isso? Nós temos que perguntar ao nosso governador, Cláudio Castro, mas eu acredito que assim... Como é a relação da agência com o poder executivo? É institucional e muito respeitosa. O governador tem respeitado as decisões da agência. Eu acho que tem sido, assim, a agência tem se colocado como colaborativa e reconhece a dificuldade financeira que o Estado do Rio de Janeiro passa, que o regime de recuperação fiscal está aí, não é? A gente não pode negar isso. Aliás, é uma relação bem diferente entre o atual governador e o ex-governador, porque a soberba do passado, o diálogo era um pouquinho diferente, né? É, o diálogo... O governo passado, que acabou sendo empichado, enfim, a gente teve pouco tempo para conviver ali com o ex-governador, relação também sempre institucional. E tinha a sorte de ter um grande secretário de transporte, o Delmo Pinho, que era um especialista no setor. O Delmo é um grande amigo, um estudioso, grande torcedor do Fluminense, como eu, e é uma figura que estava ali estrategicamente e tentou dar a sua colaboração. Acho que o Delmo somou muito. Eu lamentei muito a saída dele. É, eu também. Eu gostava muito de lidar com o Delmo sem fazer nenhum juízo de valor. É uma decisão governamental. E eu acho que o Delmo era uma figura que batia ali uma bola interessante. E hoje, com o Juninho do Puneu, como é que está? O Juninho é meu conterrâneo. Eu não conhecia o Juninho antes dele entrar na agência, mas hoje moro em Nova Iguaçu e ele também mora na cidade que eu... Eu nasci em Nova Iguaçu. Nova Iguaçu. Nasci em Nova Iguaçu e fui criado na cidade de Paracambi. E o Juninho é uma figura que chegou, uma figura política, um quadro político, que se cercou de técnicos. Ele manteve a maior parte da equipe do Delmo, acho que inteligentemente, para não perder a memória do que já estava, dos projetos que estavam sendo tocados lá na secretaria. Sim, porque é uma mudança dentro do próprio governo. É, dentro do próprio governo e ele, dentro desse contexto de muita dificuldade, eu acho que ele está saindo bem. A gente tem uma relação institucional boa. Vamos falar um pouco de Paracambi, porque o ilustre filho da cidade hoje é presidente dos poderes. Quer dizer, ele não é bem filho, ele é de Paracambi, não nasceu em Paracambi, mas foi prefeito de Paracambi, que é o nosso André Siciliano. E ele diz o seguinte, que ele não tem a missão maior, porque ele já foi presidente do Brasil, que é o clube lá de Paracambi. Você também já torce pelo Brasil? Como é que é? Não, eu não sou torcedor do Brasil Industrial, não. Lá eu torço para o Tupi, que é o grande adversário do Brasil Industrial. O André, assim como eu, também não nasceu em Paracambi, mas é filho da cidade. Foi para lá muito jovem, foi criado lá e lá fez a vida dele. E o seu pai foi prefeito de Paracambi? Meu pai foi prefeito de Paracambi. E você já concorreu à prefeitura de Paracambi, não é? Você concorreu contra o André, não é? Contra o André, em 2004. E aí, como é que é ter o André como adversário? É um grande adversário. Ter grandes adversários é muito enriquecedor. Tem a sua relação com ele, como é que é? É muito boa, boa. Pessoal, institucional, pessoalmente a gente tem uma relação boa. Somos filhos da mesma cidade, acabamos tendo amigos em comum. É uma figura muito fácil. Tem uma agenda comum, todo mundo quer Paracambi dando certo. Todo mundo quer Paracambi dando certo. E institucionalmente melhor ainda, porque o André tem se demonstrado um grande pacificador, um grande articulador de boas políticas e de bons frutos para o Estado. E a agência tem uma boa relação com a Assembleia Legislativa hoje, com a Comissão de Transportes, que é o deputado Dionísio. A agência tem uma boa relação com a Alerja. Eu queria voltar à figura do Guilherme Ramalho, que é o presidente do metrô. Também, um jovem como você, você está com 42. Eu brinco que nós estamos tendo uma geração de quarentinhas aqui. O Vicente não nos escuta, nós estamos com o cabelo branco. Porque essa geração de quarentinha, hoje você pega o Nicola Macione, o Zamite, o próprio governador. A sua geração chegou ao poder no Rio de Janeiro, efetivamente. Chegou no topo, quer dizer, aos 40. Eu acho raras vezes eu vejo um governo de pessoas com tanta vitalidade. Fazer parte da turma dos quarentinhas, o Vigo ajuda? Como é que é esse equilíbrio? É, eu acho que o equilíbrio é difícil de ter. Mas a gente, com 42 anos, eu brinco que com 42 anos nós já pegamos muito sereno. Já ficamos muito tempo aí na estrada. A gente tem, eu acho que, a experiência para colaborar e ajustar. Você é formado em Direito, né? Eu sou formado em Direito, é. Você se formou com quantos anos? Agora você me fez uma pergunta. Eu me formei novo, me formei com 21. E por que Direito, na época? É, o Direito, eu acho que é uma coisa que sempre me encantou muito. Eu iniciei a faculdade fazendo Ciências Sociais e no meio do curso eu optei pelo Direito. É uma questão de vocação mesmo, acho que... Eu queria pegar essa passagem do governo Pesão. Você teve presente uma pessoa que eu estimo muito, que é o André Moneirá. Afonso. Afonso, desculpa. O Afonso Moneirá, eu estou com o André Ceciliano na cabeça. O Afonso Moneirá é uma pessoa que... E a cidade dele é espetacular. Eu estive lá, na época, visitando. E é surpreendente como ele tinha... O Moneirá tem um prestígio na cidade dele, como esse prefeito, muito grande. E fala um pouco dessa relação com o Moneirá. É, eu tenho uma gratidão muito grande ao governador Pesão e ao Afonso Moneirá por terem me convidado, por participar da equipe deles. E uma gratidão maior ainda por eles terem enxergado em mim um quadro que pudesse ocupar esse cargo que eu ocupo hoje na agência reguladora, que é um cargo que eu entendo seja de grande relevância. O Afonso é uma figura que é muito fácil falar dele, que é uma pessoa muito simples, uma pessoa de hábitos simples e muito equilibrada. Acho que é um grande conselheiro, uma figura muito respeitada e muito querida. Você, como advogado, como é que você viu o martírio que o Pesão passou? Inclusive, ter ficado literalmente no limbo jurídico, preso, ter sido arrancado no final do seu mandato. Houve uma politização muito grande dessas ações judiciais, não? É, eu acho que a verdade sempre aparece, né, Cláudio? Eu acho que a verdade sempre aparece e as coisas estão começando a se ajustar. Eu acho que o Estado Democrático Direito foi violentado de uma forma aviltante. Acho que foi muito ruim para o Brasil o que aconteceu. Isso é pensado no prejuízo pessoal. É, pessoalmente o que aconteceu com o Pesão me machuca muito, porque a gente sabe que é uma figura especial. Quem conhece o governador Pesão de perto sabe que ele é uma figura especial que não merece passar o que passou. Mas nem ele e nem ninguém merece passar o que passou. Porque você não ter o seu direito à ampla defesa respeitado não é o que o nosso Estado vive. Tem uma coordenação midiática. Sim, sim. Ou seja, você viu as manchetes, não houve o menor pudor de botá-lo no pelourinho. Aliás, eu fico muito orgulhoso de ter escrito aqui no Correio da Manhã, no aniversário dele, um artigo que deixou ele profundamente emocionado e que abriu até uma sequência de matérias positivas no qual eu mostrava a importância que ele teve como o grande pai da recuperação fiscal. Eu li esse artigo e fiquei muito feliz. E como ele salvou o Rio de Janeiro naquele momento. Eu li o seu artigo, fiquei muito feliz e aproveitar a oportunidade para me parabenizar pela coragem e pela justiça que foi feita ali naquele artigo. Eu acho que o governador Pesão é merecedor desse reconhecimento. Uma pessoa de hábito simples, não nenhum de riqueza. Como Maria Lúcia, uma pessoa que vai ter o lugar da história dele tranquilamente respeitado porque, como você falou, a verdade aflora, apesar do dano que a pessoa sofre. Mas ele é messiânico e ele vai saber passar por esse problema. Eu queria voltar agora a falar um pouco do seu pai como prefeito. Como é que é? Me conta um pouco dessa história. É, meu pai foi prefeito de Paracambi. O nome dele é... Délio, Délio Léo. Délio Léo. É, ele foi prefeito de Paracambi de 82 a 88. Foi um mandato de seis anos na época. Ele ainda era bem jovem, né? Era uma criança na época ainda. Ele foi prefeito lá em Paracambi de 82 a 88. Saiu dali e virou deputado estadual, foi deputado com cinco mandatos. E hoje, assim, é um espelho para mim, uma figura que me inspira muito. Nenhum dos filhos que seguiu a questão do Legislativo? Não, do Legislativo ninguém seguiu, não. Eu queria mergulhar agora. Vamos voltar à questão do transporte, principalmente a relação da agência, de uma agência estadual com as agências nacionais e as agências estaduais. Existe um benchmark, troca de experiência? Sim, muito. Muito. Nós somos associados à BAR, que é a Associação Brasileira de Agências Reguladoras, e ali a gente tem um ambiente de trocas de experiência, que é muito interessante. Do ponto de vista estadual, as agências... São quantas agências no Estado hoje? Hoje no Estado somos só duas, né? Somos duas. A de água, né? A de água, a energia e a agência de transporte. Nós somos frutos da mesma árvore, porque inicialmente era uma agência, que se chamava ZEP, e ela foi transformada em duas agências, e viramos duas agências na mesma época, uma lei de 2005. São duas leis, na verdade, que criaram as duas agências, e assim foi feito. São agências que têm um arcabouço regulamentar muito parecido, as leis de criação são parecidas, regimentalmente parecidas, e a nossa relação institucional é muito boa. Eu sempre... É engraçado, eu estou há três anos, um pouco mais de três anos na presidência da AG Trans, porque nesse período a Genersa eu acho que teve quatro presidentes, e eu sempre tive uma relação muito boa com todos eles. E eu acho que tem que ser assim. O sistema regulatório do Rio de Janeiro tem que estar junto, tem que estar forte, para mostrar até para o próprio mercado que o Estado do Rio de Janeiro pode ser um ambiente de segurança jurídica para atrair novos investimentos. Eu acho que é um papel, né? Você falou de novos investimentos. Regulador econômico. Vamos falar sobre via lagos, vamos falar sobre as rodovias que estão concessionadas. Existe um projeto do Estado de ampliar as concessões. Sim. Fala desse cenário das rodovias. Porque quem passa pela via lagos reclama um pouco do pedágio, né? E principalmente quando vai viajar no final de semana, né? É, ali é uma regra contratual, né? Que, na verdade, a concessão da via lagos foi feita num modelo que é conhecido como o modelo Greenfield, que a concessionária faz a obra e depois a tarifa que vai ajudar a pagar o custo da obra. E, naquele momento, foi um modelo governamental, o governo da época entendeu que aquele era o modelo ideal e, assim, hoje a gente tem esse reflexo tarifário por conta disso. E aí, voltando aí duas casas, em relação às novas concessões de rodovias que a gente até começou a participar de alguns debates dentro da Secretaria de Planejamento. O Supersepac era a subsecretaria que cuidaria da questão do... Hoje parece que está um pouco represado esse novo projeto, eu não sei exatamente como está, porque, assim, é interessante, é importantíssimo a gente deixar claro, assim, que a agência ela não é, ela não estabelece políticas públicas, né? A agência não define qual vai ser a rodovia que vai ser concedida, não decide como vai ser o contrato da supervia, do transporte metroviário, no caso... Isso é o poder executivo. Isso é o poder executivo. Isso é uma ação de governo. É uma ação de governo. Mas no momento que há concessão, vocês entram em cena? A gente entra em cena após a concessão. É claro que a gente atua de forma colaborativa na... Preventiva, para evitar problemas, né? Sim. E na própria formatação do modelo de concessão, a gente tem técnicos capacitados, o corpo técnico da agência é um corpo muito capacitado. Mas você está tocando num aspecto com relação à agência? Vamos pegar a criação da ANAC. A ANAC era uma agência nacional de aviação, sucessora do DAC, que era um departamento altamente militarizado. Você teve todo um processo de transição da parte militar para a parte civil, mas existiu uma coisa fundamental que é o concurso. Ou seja, você criar na estrutura da agência uma musculatura de profissionais que, independente da alternância de cargos, esses profissionais garantem a manutenção. Você tentou fazer concurso na agência e implantar um corpo técnico. Hoje, quantos cargos comissionados são? A agência toda é formada por... Hoje, a agência é basicamente formada por cargos comissionados. Nós temos ali cinco servidores concursados ainda, que são remanescentes da antiga ASEP, que foi o único concurso que foi feito à época. A gente tem cinco servidores concursados, efetivos no cargo, e o restante do quadro todo é composto por comissionados ou servidores representados. Sim, mas aí entra a questão do elemento sorte, na questão das nomeações, que são nomeações que podem, quem tem um cargo comissionado, ele está naquela função. Ou seja, se ele... Está, hoje está, amanhã pode ou não está. A gente fica até a merceia um pouco dentro do mercado. E até vocês estão... E vocês têm perdido quadros, não? É, a gente produz grandes profissionais e o mercado vem... Absorve. Absorve, até mesmo porque a capacidade salarial nossa é limitada. Mas eu acho que o concurso público seria, assim, uma grande saída para as agências. Para uma forma até de você solidificar a questão da autonomia e da independência. Porque o servidor concursado e estável tem autonomia plena para também tomar suas decisões sem ser questionado. A gente tentou fazer um concurso público. Na verdade, em 2014, esse conselho ainda não estava na agência. Na verdade, um conselheiro só, o conselheiro Carlos Corrêa, já fazia parte do corpo. Conseguiram a autorização do governador Pesão, à época, para fazer um concurso público. Mas aí logo veio a grande crise econômica do Estado e depois do regime de recuperação. Nós tentamos fazer agora no regime de recuperação o concurso e não conseguimos. Foi editado um decreto recentemente do governo, já no governo, agora no atual governo, represando alguns cargos e possibilitando a realização de concursos públicos para alguns órgãos. A Genersa conseguiu entrar nesse pacote, vamos dizer assim. E a gente já tem uma conversa avançada com a Casa Civil. O secretário Nicola e o próprio governador já disseram que vão fazer o necessário para que a gente também consiga ser incluído nesse decreto. E aí sim, a gente conseguir dar um novo gás na agência. Voltando nesse aspecto da questão da agência, eu brincava aqui o espelho de vocês do Estado, que é a Secretaria de Transportes. Eu dei essa nota na coluna Magnavita, dizendo que deveria se chamar a Secretaria dos Problemas do Transporte, por conta da enormidade de problemas que tem. O que representa para você ter tido o desafio, para você e os demais conselheiros, de pilotar uma agência num momento de pandemia, um momento completamente atípico? Foi um desafio histórico. Está sendo ainda um desafio muito grande, porque as concessões ainda estão sob o efeito da pandemia. E a gente encontra um Estado, um governo com um Estado de recuperação fiscal. E com o impeachment no meio também. No meio também a questão política, que a gente tenta se distanciar o máximo possível dessa questão política, mas é inevitável, porque acaba travando a máquina e a gente, dentro desse contexto todo, o Estado no regime de recuperação e as concessionárias mergulhadas numa crise de demanda, numa crise financeira muito grande trazida pela pandemia. Como eu falei, a gente fez esse estudo do Break Even. Eu acho que é um marco e eu acho que é uma colaboração grande que a gente está dando para a solução deste problema. Isso nos três modais. Nos três modais. Os contratos são revistos quinquenalmente, de cinco em cinco anos, então para você ver o equilíbrio deles, como é que está feito. Então qualquer distorção, a gente entende que vai poder ser equilibrada agora. Como eu disse anteriormente, a gente não pode deixar o sistema parar. O usuário não pode ficar sem transporte. Isso é um direito constitucional. Está na Constituição Estadual e Federal, o transporte é um direito constitucional de todo cidadão. E a gente está aqui para tentar segurar essa... A gente brinca, às vezes, que a gente fica lá equilibrando pratos. Não pode deixar nenhum prato cair. Qual foi o peso, já que você tem esse estudo, do fluxo esperado e o fluxo realizado da linha 4 do metrô? Nós estamos gravando esse programa aqui na Barra. A chegada do metrô na Barra, sem dúvida, foi um marco. Um marco. Revolucionou a nossa região. A gente, inclusive, espera que o metrô avance. Mas o desempenho de público na linha 4 foi aquém dos estudos iniciais. Dos estudos iniciais. Na verdade, esses estudos, esse redimensionamento da demanda, ele terá que ser feito em algum momento. Em cinco anos. Em cinco anos, nas revisões. E com relação ao entupimento de uma das artérias, que seria aquela artéria do metrô da Gávea, porque ali passa a estação da Gávea, ali passa um direcionamento de expansão do próprio sistema. Na verdade, ali, estrategicamente, a estação da Gávea, do ponto de vista de público, ela não, pelo menos nos estudos apresentados à época, ela não se demonstra como uma estação que vai ter um grande público. Mas ela, estrategicamente, ela dá ali, ela pode ser um ponto para uma futura extensão do metrô. Então, ela, estrategicamente, ela tem uma importância grande para o sistema no futuro. Você tem dito a mais um mandato. Seu mandato, e alguns diretores também, os mandatos vencem, começam a vencer agora em, acho que em maio de 2022. Como é que você vê essa questão do... Nós temos tempo de aprender. É importante essa bagagem adquirida, ter passado pela pandemia, conhecer profundamente o sistema. Você não acha que, sem querer, está divulgando em causa própria? Você não acha que o próprio governo tem que pensar na importância da manutenção dessa cultura, já que a agência não tem corpo técnico? É, na verdade, assim, o meu entendimento é o seguinte. Um mandato, eu termino agora em maio, e não faço disso um cavalo de batalha. Eu acho que os conselheiros, como a própria lei de criação, passarão. O mais importante para a gente seria deixar um legado de concursados na agência que teriam esse histórico para qualquer conselheiro que passar. Assim, ser reconduzido ou não ser reconduzido é uma questão do momento, do governador, se entender que vale se a gente representa ou não representa ali um bom quadro para continuar a gestão e continuar ali no conselho. Acho que essa não é a questão principal. O principal seria... É o legado. É o legado de ter um corpo técnico concursado, efetivo, que vai ter ali a memória e vai se passando. E a regularidade de realização de concurso, que também não adianta você fazer um concurso e nunca mais fazer com a defasagem. Eu queria voltar àquele assunto da linha 4, da linha 4, da metoda da Gave. Qual a expansão que pode ser feita a partir daquele ponto? Na verdade, dali tem uma linha que, na verdade, era o primeiro projeto original que ele passaria, na verdade, ele pode passar voltando, que o projeto original ele passava não ali, atualmente ele passa, ele passava por Botafogo, pelo Jardim Botânico, Botafogo ali, e fazia aquele rabicho ali. Ele também pode dar a volta e encontrar por trás, lá na Carioca. Tem tido muito sucesso as licitações e as concessões de serviços públicos. O sucesso agora, por exemplo, do que foi a questão do saneamento. Como é que você vê esse interesse internacional pelo Brasil, com investimentos do Brasil, nessa questão do interesse? O Brasil é uma grande oportunidade ainda para o setor, não? Sim, sim. Eu acho que o Brasil é uma grande oportunidade. As concessões que estão acontecendo são um reflexo disso, são uma demonstração disso. E eu acho que o Rio de Janeiro tem que se fortalecer nesse sentido também, de se demonstrar. Por isso que quando eu defendo uma regulação forte, agências reguladoras fortes e aí eu repito... Que estabelece o marco legal, que dá tranquilidade para investimentos. Se você tem um marco regulatório forte, se você tem agências reguladoras fortes que dão tranquilidade ao mercado, e aí eu repito, eu acho que as agências estaduais têm que estar juntas nesse sentido de fortalecimento institucional. Eu acho que o governo e o Estado do Rio de Janeiro passam por um momento de querer retomar, de respirar e voltar, uma pacificação que está sendo feita do ponto de vista econômico, político no Estado do Rio de Janeiro. Eu acho que as instituições em harmonia, eu acho que é o momento do Estado demonstrar para o Brasil e para o mundo que aqui é um lugar bom de se investir. Nós estamos chegando, Murilo, ao final da entrevista, mas eu gostaria de pegar um modal que não falamos ainda, que é a questão das barcas, mergulhar um pouco dessa questão, porque nós estamos... Quem esteve sentado na sua cadeira aí, como o meu entrevistado, foi o Alexandre Bianchini, que é o CEO da Águas do Rio, que vai fazer um trabalho de revitalização absoluta da Baía da Guanabara. E você tem, efetivamente, o controle do transporte na Baía com as barcas. Primeiro, eu queria que você falasse, porque as barcas estão eternamente colapsadas, mesmo com o suporte que teve de renovação do que foi a renovação da frota, ocorrida nos últimos anos. E o do potencial que a Baía da Guanabara tem para transporte, como a Baía de São Francisco tem, a Baía de Sidney, como é que você vê esse processo da recuperação, da destruição da Baía, e que futuro você vê para a Baía da Guanabara? A Baía da Guanabara é o símbolo do Rio de Janeiro, a gente espera, a gente sempre prezou e rezou para que a Baía da Guanabara volte a ser a nossa, a Baía de Guanabara. Mas, falando especificamente da concessão de barcas, é uma concessão que foi afetada também por fatores externos, que não foram fatos trazidos nem pelo poder concedente nem pela concessionária. Quando você derruba ali o mergulhão e tira aqueles pontos de ônibus ali da Praça 15, você fatalmente, você tira ali um público, uma demanda... Uma artéria de alimentação. Uma artéria de alimentação das barcas, que impactou fortemente na demanda ali daquele modo de transporte ali. e é uma coisa que não foi o Estado, não foi a concessionária, veio um terceiro ator, o município na época, e sem julgar se foi boa ou ruim a decisão, uma decisão de governo foi lá, e aquilo ali foi um fator. Quando você tem a relicitação, a nova licitação da ponte Rio-Niterói, você diminui o pedágio, diminui o valor do pedágio, você fomenta o uso do carro e fomenta a passagem pelo ônibus, enfim. Então, assim, são fatores que prejudicaram muito o sistema das barcas. O transporte por barcas é um transporte muito caro. É um transporte muito caro. E no mundo inteiro, ele é subsidiado. A gente tem hoje, o sistema de transporte hoje no Rio de Janeiro, e falando especificamente de tarifa, a gente chegou a um ponto que a tarifa não é suficiente para bancar o sistema, mas também ela é cara demais para o usuário pagar. Não é o seu caso, mas é o que está acontecendo na área do transporte público, o modal de ônibus na cidade, porque a conta não fecha. A conta não fecha. A conta não fecha, e aí você tem um sucateamento operacional que aconteceu com o BRT, e a conta chega. E está começando a passar por isso os outros modos de transporte também. O metro ferroviário e as barcas também estão passando por esse. E aí, nesse sentido, a gente tem tentado, de alguma forma, auxiliar a tomada de decisão do Poder Concedente para saber o que vai fazer, porque é uma decisão de governo, o governo que vai ter que decidir. Recentemente, essa semana parece que foi anunciado pela Secretaria de Transporte que está sendo estudada a possibilidade da implementação da tarifa social para ajudar no custeio, para subsidiar, de alguma forma, as passagens desses modais de grande capacidade. Sobretudo, é um serviço público essencial. É um serviço público essencial. E constitucional, garantido, o envio está garantido pela Constituição. Está garantido pela Constituição. Isso que é o mais importante. E a gente tem que prezar, e a agência entra nisso. Nesse período de pandemia, a gente não parou um minuto. A agência, mesmo no período de pandemia, a gente funcionou full time com as nossas equipes dentro das restrições sanitárias, é claro, mas na rua, fiscalizando, dentro do... A gente tem assento no CICC, no Centro de Comando e Controle do Estado. Então, a gente estava lá fiscalizando. Nesse período de pandemia, nós fizemos mais de 40 mil ações de fiscalização. Assim, não paramos, em momento nenhum. A agência conseguiu trabalhar de forma remota, porque nós fomos o primeiro órgão do Estado a estar 100% digitalizado. Todos os nossos processos estão dentro do SEI, do Sistema Eletrônico de Informação do Estado. Todos os nossos processos estão lá disponíveis. Transparência absoluta. Transparência absoluta. Agora que eu falei em transparência, um dos fatores que marca a agência é a questão da multa. Como é que é essa... Existe indústria de multa dentro das retranças? Como é que é a questão da... É engraçado. Isso é uma coisa engraçada. As concessionárias reclamam que a gente multa demais. E, por outro lado, uma parte da sociedade acha que a gente multa de menos. De menos. E, assim, as multas são contatuais. Elas estão previstas no contrato. Nos últimos cinco anos... Mas as multas são concretizadas? Porque o nível de recursos... São pagas. São pagas. Os recursos... Quanto o metrô pagou de multa nos últimos anos? Eu não tenho esse número agora em mão. E a supervia? Mas nos últimos cinco anos nós aplicamos 40 milhões de multa. A supervia também? A supervia, barcas, em todo o ciclo, via Lagos, 40 milhões de multa. São duas rodovias. São duas rodovias. A via Lagos e a RJ116. E aplicamos 40 milhões de multa. E essas multas, quando elas não são pagas, elas são escritas em dívida ativa e a Procuradoria Geral do Estado que cobra. Então, assim, a gente tem certeza que elas serão pagas em algum momento. Murilo, como é que vai estar... Uma pergunta final. Como é que vai estar o nosso transporte? Porque nós tivemos muito benefício com relação ao fato de ter dois eventos planetários aqui. Os jogos da FIFA, 2014, e os jogos olímpicos, de 2016. Isso mexeu muito com a questão do transporte porque foram... Os diferentes modais foram ativados. como é que nós vamos estar nos próximos anos com relação ao transporte? Como é que você vê? Sabemos que o sistema estava doente e a Covid afetou terrivelmente o setor. E aí, também, dando essa pergunta final, eu queria falar um pouco do modal ferroviário. Como é que você vê a possibilidade desse modal ser reativado? Você que está na frente da... Porque o Rio, graças a Dom Pedro, aqui tinha um trocamento e o Brasil chegou a ter um período que a ferrovia era a solução e o Brasil era um exemplo internacional. E tudo por concessão, né? Sim. Tudo por concessão. Eu acho que a gente tem que enxergar essa crise da Covid como uma janela de oportunidade. Rever os conceitos. quando a gente começou com essa questão da crise da Covid, eu falei, gente, todos os contratos estão sendo revistos. O contrato de aluguel está sendo revisto. Por que os contratos de concessão não deverão ser revistos? Os contratos já estavam, vamos dizer assim, desatualizados, antigos, porque eles são contratos de 20 anos atrás. Os indicadores de qualidade já não são os mesmos de 20 anos atrás. É um exemplo aqui muito simples. A concessão de barcas não prevê ar-condicionado nas embarcações. Há 20 anos atrás o ar-condicionado não era o item de conforto, não era o item essencial, era o item de conforto. Hoje o ar-condicionado é o item essencial. Então, esse é um exemplo mínimo de um indicador de qualidade. E tem barateamento de tecnologia também. Sim, barateamento de tecnologia. Enfim, eu falei um índice para ficar mais fácil das pessoas visualizarem e das pessoas mensurarem. Sem falar nas questões econômicas que envolvem o contrato. a janela de oportunidade é essa. A agência, por exemplo, agora, e aí eu te digo isso em primeira mão, a gente está fazendo um estudo junto com um grupo de trabalho nosso, determinação do conselho diretor, determinação do conselho diretor, a gente está em um grupo de trabalho fazendo um estudo para poder apresentar ao poder concedente, a concessionária negociar um novo índice de reajuste. por exemplo, principalmente no metro ferroviário, no metrô e na ferrovia que o índice de reajuste hoje é baseado no GPM, o contrato hoje fala em GPM, que é um índice que teve um descolamento fora da curva e que não reflete a realidade do transporte metro ferroviário hoje. Por exemplo, a gente não pode deixar que o preço da batata influencie no preço da passagem do trem. Então a gente está fazendo um estudo para tentar ajudar e colaborar a um centro de cursos próprio para ter uma cesta própria ou enfim, algum índice que seja mais justo e mais equivalente ao sistema. E o trilho é o futuro? O trilho é o futuro, eu acho que voltando na janela de oportunidades e como eu disse, a agência não é uma fomentadora de políticas públicas mas pode ajudar e muito contribuir muito com dados técnicos com estudos técnicos estudos econométricos enfim que a gente pode apresentar mas o trilho é o futuro eu acho que a janela de oportunidades passa por aí em rever o sistema de transporte e eu acho que o transporte de massa de grande capacidade é a saída. Bom, muito obrigado por passar para as suas despedidas você tem aí também uma equipe nova nós temos o Edpo Asus você tem uma juventude chegando aí que está apaixonado por transporte a gente tem jovens lá que nós incorporamos a nossa equipe pessoas que já passaram por lá e voltaram agora com um pouco mais de bagagem ter o cabelo branco do Vicente Loureira é importante também o Vicente é uma figura que a gente usa lá como referência o Vicente é um urbanista um conhecedor do mundo um conhecedor do Brasil do Rio de Janeiro nosso colunista nosso colunista toda segunda-feira do Correio o Vicente é uma fonte de inspiração para todos nós que eu estou tendo hoje o prazer de beber um pouco dessa fonte e tem o vizinho também meu vizinho meu vizinho a gente mora a menos de 500 metros um do outro é uma figura que soma muito traz muito equilíbrio traz uma visão fora da caixa para a agência o Vicente ele leva para a gente a ideia do colegiado é justamente isso é a pluralidade de atores complementares você ter ali vários segmentos várias formações é importante muito obrigado eu gostei muito de conversar com você é importante compartilhar esse setor de transporte é um setor fundamental a gente tem uma atenção muito especial aliás é um direito constitucional e é importante saber que a agência funciona como um anjo da guarda fazer com que a agência equilíbrio e que a gente se sinta protegido é um prazer enorme e muito parabéns para essa ideia de você criar um corpo funcional próprio eu acho que isso é o futuro suas despedidas eu que agradeço a oportunidade eu acho que é importante a gente tentar trazer para a sociedade mostrar para a sociedade a real função da agência reguladora que acaba sendo ficando assim uma coisa meio obscura as pessoas não sabem bem a função da agência eu acho que o nosso papel também como conselho diretor é trazer para a sociedade o nosso papel e a nossa função e usar o usado dessa máquina de informação que é o Correio da Manhã eu acho que é muito importante é um veículo que atinge todas as camadas da sociedade eu acho que é uma oportunidade ímpar que você está mostrando aqui eu prometi ao André Siciliano que eu vou visitar para a Câmara e vou convidar com você eu quero conhecer lá o Brasil mas eu quero ir ao Tupi também para equilibrar muito obrigado a você por participação e a gente aqui na minha filha essa entrevista que está no nosso podcast vai também na edição do nosso Correio da Manhã no Jornal Impresso e você pode assim mergulhar nesse universo dos transportes obrigado Obrigado